Maltinha, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal OSM Pro. Nós não estamos parados. Apesar do nosso modo de carreira estar em pausa e eu ter a estar um bocado acabado, nós estamos estado a trabalhar para o nosso canal e hoje, neste vídeo OSM à atualidade, vamos falar de várias coisas. Uma delas é a seleção nacional do OSM. Estamos a falar da seleção portuguesa e da seleção brasileira do OSM. Se vocês quiserem saber mais sobre as seleções nacionais do OSM, basta visitar em aba da comunidade, fóruns, fóruns em português e depois OSM o jogo e tem os diversos tópicos. Um deles o da seleção brasileira do OSM, o outro da seleção portuguesa do OSM. Nós, como já temos a informação detalhada, vamos vos contar as últimas novidades. A seleção portuguesa e a seleção brasileira tiveram jogos entre seleções. Portanto, eu vou falar primeiro da seleção portuguesa porque a seleção brasileira, quando dá para falar, vocês vão perceber. Ora bem, malta, a seleção portuguesa do OSM teve um jogo com a Venezuela. Portugal ganhou 106 a 28. Foi uma tareia. Os jogadores que representaram a seleção portuguesa foi o Rui, o Abarradas, que estão ali do lado esquerdo pequenino, o Baba Bufias, que é também selecionador nacional, o Game 9 Over 1 e o J Campos 3. Portanto, foram estes os treinadores. Dá para perceber que o Abarradas foi o treinador que mais pontuou, fez 24 pontos. Temos do outro lado da Venezuela, treinadores que tiveram um desempenho muito fraco. Muito fraco mesmo. O melhor foi o Kiki e a Hernandes, fez apenas 10 pontos na liga, o que significa que nem sequer atingiu metade dos pontos do que o nosso Objetivo 9 e o nosso Objetivo 7, que é o Game 9 Over 1 como Objetivo 7 e o J Campos como 9. Portanto, a batalha foi muito boa de Portugal. Foi uma diferença de 78 pontos, diz ali a preto, e a seleção venezuelana não teve hipótese nenhuma. Estamos a falar da seleção A de Portugal, mas está a agendar também um outro amigável, com o Sub-21 da Venezuela, em que Portugal Sub-21 vai se fornotar o Sub-21 da Venezuela. Portanto, isto vão ser duas batalhas, foi aquilo que foi combinado. Esta batalha primeira foi fácil, vamos ver como é que corre a segunda. Até agora isto ainda não é nenhum torneio, são batalhas amigáveis de seleções, ok? O Sub-21 da seleção significa que são treinadores com menos de 700 jogos na conta que têm mais jogos. Portanto, vocês têm 4 contas, na conta que têm mais jogos, não podem passar dos 700 jogos. Vocês conseguem ver isso se acederam ao SM, como eu estou a fazer pelo computador. Ok, malta, a segunda batalha muito interessante para vos mostrar, diz respeito às duas seleções, Portugal e Brasil. E era por isso que eu dizia que depois falava no Brasil, estou a falar agora, o Brasil também fez este amigável e incluí também Portugal. Foi um duel, um derby da nossa comunidade. Portugal a defrontar o Brasil, vai ser uma batalha a duas mãos. Portanto, esta foi a primeira mão. E estamos a falar da seleção Sub-21 portuguesa. Portanto, a seleção Sub-21 portuguesa consegue ganhar pela margem mínima aqui ao Brasil. Portanto, foi uma batalha super renhida, 69-66. Quem representou a seleção portuguesa foi o Alex Gomes, o Remedy, o Coimero, o Mícer Cascão e o Bruno Rebelo. No lado do Brasil temos o Jarlissen, o Edu, o Repirro, o Murilo Abreu e o Igor Wolf. Maltinha, foi uma batalha super, super renhida. O Bruno Rebelo teve muito bem, conseguiu 20 pontos, foi o campeão da liga mesmo sendo o Objetivo 9. Mas, de resto, foi uma batalha muito equilibrada. No lado do Portugal, o Coimero teve menos bem. No lado do Brasil, o Edu e o Igor, menos bem. O melhor do Brasil foi o Murilo Abreu. Foi uma batalha super renhida, decidida na última jornada. Já era de esperar, porque estas duas seleções são realmente impressionantes, malta, impressionantes. Maltinha, vamos falar agora do nosso modo carreira e dos nossos torneios aqui do canal. Nós estamos parados. Já sabem que o último modo carreira terminou há bem pouco tempo. Se vocês quiserem, visitem o nosso perfil e têm aqui na aba dos modos carreira, na série, têm séries completas todas. E a última série já está aqui disponível com 47 episódios para quem quiser rever alguma coisa. Foi o oitavo modo carreira. Nuno modo carreira, malta. Está agendado para dia 8 de Outubro, o nono modo carreira. Sabem que para participar é só assistir ao Direto, que vai acontecer nesse dia pelas 19 horas de Portugal, menos 4 no Brasil. Portanto, vamos sempre para aí 3 da tarde. E, portanto, é isso. Para entrar no modo carreira, estejam atentos ao Direto, que vai haver dia 8 de Outubro. Ainda falta um bocado. Antes do modo carreira, que é a principal competição, nós fazemos sempre um torneio. Esses torneios ocorrem entre cada um dos modos carreira. Fazemos o modo carreira, pausamos um bocadinho, fazemos um torneio, pausamos um bocadinho e fazemos o outro modo carreira. Ok? Isso faz com que os nossos modos carreira não sejam sucessivos, tenham mais algum distanciamento. Esse torneio vai acontecer dia 27 de Agosto, num sábado, e dia 27 de Agosto, à partida, às 19h de Portugal, 3h ou 15h no Brasil. Significa que quem quiser participar no torneio, os presidentes têm entrada direta. Quem não sabe o que é os presidentes, é aqui a aba do presidente, é quem apoia o canal. Eles têm entrada direta nos nossos torneios e assistam ao Direto. A gente vai fazer um sorteio no Direto, no próprio Direto. Para os brasileiros que não sabem o que é um Direto, Direto é Live. Fazer uma Live. Ok? Portanto, a gente vai fazer uma Live dia 27 de Agosto. Ok, malta? São as datas. Novidades, malta. Entretanto, mais uma novidade. Estamos aqui a fazer uma batalhazinha contra o grupo do Discord OSM Lounge. Cá está. Portugal é OSM Lounge. Nós recolhemos 5 treinadores dos Portugal para defrontar 5 treinadores do grupo do Discord OSM Lounge. que contam com bons treinadores, bons treinadores, malta. Um deles é o próprio campeão do nosso último modo de carreira, João Barros, que está no Zitismo. Também o Sou Duda também está aqui no Zitismo. Vai ser uma batalha rinhida, tenho certeza. E nós vamos tentar fazer o melhor para não deixar o bom nome dos Portugal manchado. Estes treinadores são treinadores que participam no grupo do Discord. Se quiserem participar no nosso Discord, está na descrição do vídeo o nosso Discord, o link. Se quiserem participar no Discord do OSM Lounge, é só escreverem aqui no comentário que querem participar e alguém da organização vai-vos corresponder com o link a enviar para o Discord. Ora bem, malta, temos então esta batalha. Vamos ver como é que corre. Quem estiver interessado ou quem quiser fazer apostas, pode escrever aqui nos comentários também do vídeo a dizer quem é que acha que vai ganhar entre Portugal e OSM Lounge, este grupo do Discord. Se quiserem, estejam à vontade para fazer os vossos prognósticos e eu no final vou publicar o resultado no nosso Instagram. Portanto, sigam-nos lá. Maltinha, mais duas novidades. Mais duas novidades. A primeira não é nada mais, nada menos do que a nossa loja. Nós temos uma loja onde vendemos os nossos produtos. Quem quiser comprar esteja à vontade para oferecer a alguém ou para si próprio. Eu tenho já duas t-shirts. Não, na verdade tenho uma t-shirt e uma camisola. E agora saiu um novo design, malta. É verdade, saiu um novo design muito esperado, já pedido por algumas pessoas. A nossa tradicional expressão quando as coisas não nos correm bem, fónix. Este design foi pensado de forma a tornar a palavra menos agressiva. Ou seja, um fónix é a expressão que se usa quando uma pessoa está irritada e não quer dizer um palavrão. Por exemplo, fó... ou merda. Portanto, fónix é uma maneira de escaparmos sem sermos mal educados. Portanto, o fónix acaba por ser uma expressão que nós utilizamos muito. Isto porque os resultados às vezes não nos convêm, não é? E a gente fica um bocado revoltado. E este design foi pensado para suavizar a palavra, torná-la divertida com as letras muito redondinhas, com o contorno e com os pontos de exclamação e o nosso logotipo. Portanto, foi essa a nossa ideia. Tem vários produtos com este novo design. Quem quiser o Que Vitória também está disponível na nossa loja. Portanto, vejam isso para prendas de Natal, prendas de Anos. O que quiserem, malta, estejam à vontade. A gente agradece. É mais um apoio que nos dão. Maltinha, último assunto e termino já o vídeo. Temos um novo pacote dos presidentes. embora não seja para a maioria das pessoas este pacote, não pelo valor do dinheiro mas pela utilidade. Este pacote tem um valor excepcional. Como a gente recebe alguns mails de patrocínios e muitos deles são falsos, alguns não são mas muitos deles são falsos, eu normalmente não entro muito em conversas, a maioria é inglesa e tudo mais, nós criámos um pacote de patrocinador. Portanto, quando alguém quiser ou tiver interessado, tem a possibilidade de publicar o vosso próprio vídeo no nosso canal. Vocês mandam-nos um fecheiro MP4, dizem se querem que a gente faça uma intro ou qualquer coisa e vocês têm a possibilidade de fazer o vosso próprio vídeo. E para que é que isso vos interessa? Vocês perguntam. Para a maioria das pessoas, para nada. Mas podem ter coisas muito, ter hipóteses muito interessantes. Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, um exemplo em que vocês têm um filho que faz anos. Vocês podem dar os parabéns ao filho e ele gosta de ver aqui o canal OSM Pro. Vocês podem dar os parabéns ao filho aderindo a este pacote. Uma vez por mês podes lançar um vídeo teu no canal. Ou seja, quem tem este pacote uma vez por mês pode lançar um vídeo. Imaginem que vocês nesse mês tinham o vosso filho a fazer anos. Mandavam um MP4. A gente, se quisermos, se vocês quiserem, falam comigo a dizer se queriam que eu desse uma introduçãozinha a dar os parabéns à pessoa ou qualquer coisa. E esse vídeo sai nessa data específica à hora que a pessoa quiser e faz assim uma surpresa ao filho. Por exemplo, isto é um exemplo. Patrocinador serve também para patrocinar locais. Por exemplo, um restaurante. Imaginem que querem patrocinar um restaurante ou um local qualquer até se eu viver perto até posso ir lá mesmo gravar qualquer coisa. mas estão a perceber o mar de ideias que isto pode fazer. E desta forma é uma forma muito mais segura e um contacto muito mais real comigo para vocês conseguirem o vosso vídeo patrocinado. Portanto, malta, tem aqui uma sugestão. Quem quiser é só aderir a este pacote. Ah, e também no final dos vídeos se tiverem interesse o nome vai ficar adorado como é óbvio para quem apoiar. Pode haver malucos ricos que nos queiram muito apoiar e a gente agradecia imenso e ficam com o nome dourado no final dos vídeos quem tem este pacote. Portanto, no final dos vídeos a gente tem o hábito de deixar os agradecimentos finais. Os agradecimentos finais. Deixa-me ver aqui. E quem tiver este pacote vai ter o nome adorado e com destaque maior porque é um carinho ainda maior, não é que nos dão. Ok, malta? Quero dar a todos um grande abraço passem um excelente dia e para quem está de férias aproveito que vem aí calor. Aproveito, malta. Um abraço fiquem bem e vemo-nos no próximo episódio. Não sei quando é que vai ser porque o OSM à atualidade depende do que acontece no OSM. Tchau, malta. Fiquem bem. Maltinho, é muito importante deixarem um likezinho no vídeo a gente agradece e esquece-me outra vez de atualizar os presidentes. Malta, ainda está com o mês de julho porque eu como tenho o modo carreira parado esqueço-me de atualizar. Vou já atualizar quando fechar o vídeo. Um abraço, malta. Até amanhã. Fiquem bem.